O IFRN lança o lital para a seleção de alunos para o curso de mestrado do Instituto. As informações para quem quer estar na primeira turma de mestrandos do IFRN, você confere nessa edição. E veja também, começou a autoavaliação institucional 2013. A partir da coleta dos dados, o Instituto pode melhorar ainda mais. Tecnologia aliada ao aprendizado. A lousa interativa foi desvendada para professores no curso promovido pelo Campus EAD. E ainda, música de um jeito diferente. No Campus Natal Central, essa gaiola fez o maior sucesso. E as obras do artista pernambucano Carlos Nunes, o cotidiano das pessoas, vira inspiração para as telas. Isso e muito mais você confere agora no IFRN em Pauta. Olá, começou a aplicação da autoavaliação institucional do IFRN. Ela acontece anualmente e tem o objetivo de melhorar ainda mais o funcionamento do Instituto. Até o dia 4 de março, alunos, professores e técnicos administrativos deverão responder a questões sobre as ações institucionais, a infraestrutura e a política organizacional da instituição. Ouvir das pessoas que compõem uma instituição de ensino é de extrema importância para o crescimento e melhoria das relações profissionais e educacionais. Por isso, o IFRN está realizando a autoavaliação institucional. O objetivo da autoavaliação é recolher dados com relação ao Instituto, as suas ações institucionais, ao planejamento, gestão da instituição. E a partir desses dados recolhidos, eles vão apontar potencialidades e fragilidades do Instituto. A autoavaliação institucional teve início no dia 20 de fevereiro e segue até o dia 4 de março. Professores e alunos devem responder o questionário através do QI acadêmico, já os servidores, através do Sistema Unificado de Administração Pública, o SUAP. Como o processo de avaliação de 2013 começou recentemente, alguns alunos ainda não responderam ou não sabem o que é a autoavaliação institucional. Sabe o que é a autoavaliação institucional do IFRN? Não. Não. Se trata de um questionário sócio-educativo que os alunos prestam um tipo de informação a respeito da instituição, seria isso no caso? Isso mesmo, Everton. A autoavaliação realiza a coleta desses dados e a apuração é feita pela Comissão Própria de Avaliação, a CPA, que divulga um relatório no final do processo. O relatório vai ser divulgado a partir de abril. Os dados são coletados em cada campus, cada servidor responde localmente e a Comissão Central faz o relatório maior com relação à instituição completa. Alguns servidores já começaram a responder o questionário da autoavaliação e acreditam que os dados coletados servem para promover uma melhoria na instituição. É importante que cada servidor faça essa sugestão, dê sua contribuição para que no final a gente tenha um bom trabalho e eles possam colher todo esse material para a gente poder melhorar a nossa instituição. Com o relatório em mãos, especificando os pontos positivos e negativos, é hora de fazer os novos planejamentos. No que tange ao trabalho dos professores, esses resultados são importantes para que a gente reveja algumas metodologias, reveja, talvez, referências, reveja até a nossa própria postura dentro do ambiente acadêmico. Os professores e alunos devem responder o questionário através do endereço acadêmico.ifrn.edu.br e os servidores através do swap.ifrn.local. O projeto Catinga Viva, que acontece graças a uma parceria entre o IFRN e a Petrobras Ambiental, está concluindo a instalação da biofábrica de briquetes. Veja na reportagem de Marília Estevam e Edson Lima. O maquinário completo custou R$ 750 mil e foi adquirido com recursos do projeto Catinga Viva, financiado pelo programa Petrobras Ambiental. O trabalho de instalação levou 20 dias para ser concluído. Terminada essa fase, todas as máquinas vão receber uma pintura especial com proteção contra corrosão e resistente às altas temperaturas e que serão submetidas durante o processo de briquetagem. O técnico de montagem, Johnny Jansen, veio de Santa Catarina para coordenar todo o serviço. Ele trabalha na própria empresa fabricante das máquinas, Alípio, e garante que elas são de fácil manutenção e suficientemente robustas para atender a expectativa de produção da biofábrica. Todas as máquinas que nós temos montadas aqui no Nordeste, todas elas trabalham já com boa eficiência desse tipo de material de podes de árvore e tudo. A folha de caramba também é um excelente material para briquetagem. Até a fibra do coco também é excelente. Temos várias máquinas que já foram produzindo esse tipo aí. O seu trabalho termina aqui? Não. Essa foi a primeira etapa que nós temos concluído agora. Agora tem a segunda etapa que é a parte elétrica. De toda a instalação elétrica. Quando tiver toda a instalação elétrica, eu vou retornar aqui talvez no final de fevereiro ou março, né, para fazer a ligação dessas máquinas e dar um treinamento para o pessoal aqui também. A coordenação do projeto Caatinga Viva espera que até março o galpão esteja concluído e a instalação industrial pronta para que as máquinas possam ser testadas e finalmente começarem a operar. A inauguração da biofábrica está prevista para abril do ano que vem. É, inicialmente eu acredito que a gente chegue às 400 toneladas de briquetes por mês, né, e 4.800 por ano. Professor, e para os alunos do IFRN, qual a importância de ter um empreendimento desse no próprio campus? É, para os alunos eles vão ter um campo experimental muito grande, né, a gente tem uma riqueza muito grande de material. Nós temos a palha de carnaúba, nós temos o capim elefante, nós temos resíduos de podas de empresas que se instalaram na região. Temos o caju, que é uma atividade expressiva aqui nessa região. Então eles vão ter um mix de produto, né, com capacidade de testar vários produtos em substituição a essa queima, hoje, dessa mata nativa que acontece no nosso parque cerâmico. Como instituto que apoia o desenvolvimento científico e tecnológico, o IFRN tem buscado proporcionar a seus estudantes o contato com as mais recentes ferramentas criadas para auxiliar professores e alunos a tornar as suas aulas mais dinâmicas. E entre estes aparatos está a lousa interativa. Uma tela magnética que funciona em total integração com o computador. Este novo aparato tecnológico é a lousa interativa, que veio para auxiliar os professores nas suas apresentações em sala de aula. A lousa proporciona uma interatividade com alguns aplicativos, né, aplicativos especialmente de apresentações ou navegações. Ela é útil para fazer qualquer tipo de atividade, mas ela é mais voltada para professores montando aulas, apresentações e outras ferramentas mágicas que podem ter sido utilizadas. Já preparando os servidores para as novas aquisições, o Campus EAD desenvolveu um curso no qual os mistérios da lousa mágica são desvendados. A terceira turma, aberta ao público, teve as aulas durante a última semana. O curso tinha uma carga horária total de 20 horas e foi ministrado de forma presencial no Laboratório de Informática do NIT, no Campus Natal Central do IFRN. A ideia partiu da gestão de recursos humanos, porque nós tínhamos aqui no Campus Central cinco lousas, né, e o Campus EAD mais duas. Então, a partir do edital, nós lançamos a ideia e foi compartilhada aí, né, pelos nossos servidores administrativos aqui do Campus Natal Central e Campus EAD e depois para os outros campos. Maíze Barbosa, que é professora, procurou o curso com a intenção de se atualizar. Inicialmente a gente já trabalha com o Retroprojetor e o Data Show, então isso aí já é algo bem atual, assim, bem novo. Eu até mesmo não sei trabalhar, nem conhecia até então. Então eu acho que vai ser realmente algo novo como uma metodologia dentro de sala de aula. Acontece durante esta semana o primeiro simpósio de extensão tecnológica do IFRN. O objetivo é estreitar os laços do Instituto com empresas parceiras. Os detalhes do evento você confere daqui a pouquinho. E ainda, alunos do Campus Natal Central que têm o sonho de entrar para a Marinha do Brasil tiram todas as dúvidas sobre a corporação. Até já!